Olá, quinto ano, tudo bem? Estamos aí quase finalizando mais uma semana, né? Quinta-feira, dia de aula de ciências. E nós estamos quase terminando também nosso livro, certo? Na semana passada a gente fez essa atividade aqui, conversando sobre o uso da água, como fazer para preservar, a forma como a gente usa a água no nosso dia a dia. E para concluir, a aula de hoje vai ser bem curtinha. Eu vou apenas explicar esses exercícios aqui que vocês vão fazer, tá bom? Então, prestem bastante atenção nas explicações. Algumas questões aqui vocês terão que responder no caderno, porque não tem espaço para responder aqui no livro, tá bom? Então, a número 1 vocês já fizeram, a gente vai fazer a número 2. Então, escreva lá no caderno de ciências, página 36, a data, né? Data, tal, página 36. Coloca número 2, responde o número 2. Depois, número 3. A, B, C, D. Coloca lá e vai respondendo, tá bom? Então, eu vou explicando para vocês poderem fazer lá no caderno. Então, essas atividades são no caderno. Número 2, explique qual é a relação entre ter água chegando nas torneiras das casas de uma cidade e a preservação das matas ciliares. Lembra das matas ciliares, que são aquelas plantas, aquelas vegetações que ficam bem ao redor dos rios? Qual é a relação entre elas? Então, você pode olhar para poder responder essa pergunta. E também, uma explicaçãozinha é por quê. Quando a gente preserva essas matas ciliares, elas são muito... A preservação dessas matas é muito importante que o volume da água se mantenha estável, certo? Nos mananciais, abastecendo as estações de tratamento de água. Então, essa vegetação que fica ali, ela ajuda muito no abastecimento e no volume de água, para que o volume não suba muito e aí alague as cidades. E ali, ela também faz esse controle, né? Essa vegetação. Então, é muito importante que vocês leiam, respondam corretamente, tá bom? Essa resposta aqui no número 2. As matas ciliares e o fato de termos água na torneira, tá bom? 3. Leia a notícia e, em seguida, responda as questões. Falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito. O período de estiagem tem deixado os moradores de Ribeirão Bonito sem água em casa. Com o tempo seco e sem chuva, as nascentes estão secando. A prefeitura informou que tem faltado água em alguns bairros, principalmente nos finais de semana, quando o consumo é maior. Segundo a administração, a falta de chuva interfere no sistema de captação. Então, a gente está falando da falta de chuva da estiagem. A gente passou recentemente por esse tempo, estava bastante tempo sem chuva. Graças a Deus, semanas atrás estava chovendo bastante, né? Ajudou bastante aqui. Mas é muito difícil quando fica essa época de estiagem, né? Então, a gente leu essa partezinha aqui dessa notícia. Letra A, procurem em um dicionário o significado das palavras do texto que você não conhece. Tem alguma palavra aqui que você não conhece? Estiagem, nascentes, administração, interfere, captação, sistema. Tem alguma palavra aqui que é mais diferente para você, que você não conhece? Pesquise no dicionário. Tem que ter pelo menos uma, tá, gente, no caderno? Responda pelo menos uma, se você não conhece aí ou procure o significado. Letra B. De acordo com o texto, qual etapa do ciclo da água não está ocorrendo e se relaciona com as secas das nascentes? Então, as nascentes do rio estão secas porque não está acontecendo um ciclo. Qual ciclo que não está acontecendo? Como é que o nome do ciclo da chuva tem um nome? Qual é esse nome? Precipitação. Não está ocorrendo precipitação, está ocorrendo a chuva. Então, sem chuva, a água não tem como infiltrar no solo, não abastece os aquíferos, certo? Que levam água até as nascentes dos rios. Então, esse processo também fica bem grave quando as matas ciliares estiverem degradadas, não estiverem lá, foram desmatadas. Então, tem tudo a ver, a mata ciliar, a vegetação e também essa parte da chuva, né? Muito bem. O tempo seco mencionado na notícia se refere à falta de água em qual estado físico no ar? Então, a letra C e a letra D, vocês podem responder aqui mesmo, tá? Então, A e B no caderno, C e D aqui, na pochila. O tempo seco mencionado na notícia se refere à falta de ar em qual estado físico? A gente sabe que a água está no ar, que a gente não enxerga. E qual é o estado físico que a água está? No estado gasoso, né? Vapor da água. Aí fica seca, não tem umidade, né? Para a ocorrência de chuvas, é preciso que a água que está no estado gasoso passe por qual mudança de estado físico? Aí vocês vão ter que procurar a resposta, tá bom? O que acontece? Quando a chuva, ela está no estado, a ocorrência de chuvas, ela precisa que a água esteja no estado gasoso e passe por qual estado físico para poder ocorrer a chuva? O que acontece com as nuvens? Qual é o nome disso? Para poder as nuvens ficarem bem carregadinhas, deixa eu ver. Escrevam aí. Pessoal, então vocês responderam A2, A, B no caderno, C e D aqui. A4 é uma atividade muito interessante de pesquisa, tá bom? Por isso que eu vou deixá-la curta, para que vocês tenham tempo e possam aproveitar agora para fazer essa pesquisa. É no caderno mesmo, tá? Não precisa de cartaz, nem nada disso. Bom, é um tempo atrás, eu acho que em 2015, aconteceu um desastre ambiental. Lá em Mariana, em Minas Gerais, vocês lembram? 2015, cinco anos atrás, vocês lembram? Vocês eram novinhos. Vocês tinham cinco anos ou seis anos. Bom, aconteceu uma barragem, que aconteceu recentemente, em 2019 ou 2018, da barragem, como é que fala? Rompimento da barragem. E aí os dejetos foram todos despejados, né? Na cidade, a cidade de Mariana foi totalmente tomada e desgastada. E teve um rio ali próximo, que também foi muito prejudicado com esse rompimento dessa barragem. Eu vou ler aqui, a gente conversa, e aí eu vou explicar o que é para fazer. Em novembro de 2015, aconteceu um grande desastre de sojação ambiental. Nossa, 2015? Passou rápido, hein? Começamos em 2020. É relacionado à mineração. Então, tem a ver com os dejetos de mineração, tá? O rompimento da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais. A quantidade de lama e poluentes liberada no ambiente deixou parte da cidade soterrada. Além disso, o material percorreu centenas de quilômetros, principalmente pelo Rio Doce, chegando ao litoral do Espírito Santo. Os prejuízos aos ecossistemas atingidos foram imensos. Reúna-se com dois colegas, no momento em que nós não podemos os reunir, mas nada impede de você ligar para o seu colega e fazer pesquisa junto com ele. Tá bom? Eu vou aceitar duas pesquisas iguais, já que vocês podem ligar e conversar e fazer junto, tá? Mas não vá na casa dele, por favor. Reúna-se com dois colegas e pesquisem como está o ecossistema do Rio Doce na região da cidade de Mariana. Então, digita no Google como está a Mariana hoje. Vocês vão ler todas as informações e o que for referente ao Rio Doce, aos ecossistemas, vocês podem copiar no caderno. Podem imprimir e colar no caderno, imprimir imagens de antes, depois, tá? Tem isso na internet, ok? Vocês também podem pesquisar se a lama chegou ao mar e se afetou os ecossistemas marinhos do mar, né? Depois, elaborem um cartaz. Então, esse cartaz, gráficos, a gente não vai fazer no momento, tá bom? A gente vai fazer no caderno. Primeiro, é um levantamento de dados. Então, vocês vão levantar esses dados, vão pesquisar essas informações, tá? Depois, quando a gente voltar para a escola, a gente pode pensar em fazer um cartaz coletivo com todas as informações de vocês, mas como a gente não tem como fazer um cartaz para cada um, né? E tudo mais, vamos fazer no caderno. Então, vocês podem pesquisar. Mariana, se você digitar em Mariana, Minas Gerais, vai aparecer muita informação sobre esse rompimento. É muito importante vocês verem vídeos, se informarem sobre o que são esses dejetos e esses rompimentos de barragem. Recentemente, teve outro rompimento, né? Em outra cidade, Brumadinho. Também do mesmo mineração, né? Não é da mesma empresa ali, mas da mesma mineração. É a mesma função ali, né? Então, pesquisem sobre isso, para vocês entenderem melhor. E aí, vocês podem pegar, copiar. Professora, eu achei uma pesquisa muito legal, só que está muito grande. Tem como você imprimir para mim? Tem. Me manda, eu imprimo, deixo lá na escola para você pegar, tá bom? Mas tem que me mandar, gente. Não vou adivinhar, né? Se você tem impressora e consegue imprimir, beleza. Se você não tem e quer que eu imprima, não tem problema nenhum. É só me mandar e eu faço a impressão para você e deixo lá na escola para você pegar, tá bom? Então, é importante que vocês façam esses levantamentos de dados lá no caderno. Se tiver imagem, manda imagem para mim que eu imprimo também. Manda pesquisa ou copia aí, faça um desenho, não sei. Mas se informe sobre esse assunto. Eu quero ver essas pesquisas no caderno. Vou deixar mais um tempo, tá? Mais algumas aulas aí para vocês elaborarem. E aí, depois, eu vou pegar o caderno para corrigir e quero ver essa pesquisa, tá bom? Turminha, para a nossa aula de ciências é só, porque eu quero que vocês também aproveitem esse tempo para pesquisar já, dar uma pesquisada, para fazer algo bem legal, tá bom? Pesquisar bastante coisa interessante sobre esse rompimento aí, que foi uma tragédia muito grande para a cidade, para as pessoas, para os animais, para a vegetação, para o rio, né? Como será que está hoje? Pesquise, dê uma olhadinha na internet que vocês vão achar bastante coisa, tá bom? Então, nós terminamos nossa aula de ciências aqui nessa página, terminamos também nosso livro. Nas próximas aulas, a gente vai estar fazendo o caderno de atividades, tá bom? Então, é isso, galerinha. Essa é a nossa aula de ciências de hoje. Qualquer dúvida, vocês anotem aí que a gente vai conversando, tá bom? É isso, turminha. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.